É o que eu te falei, você vai decolar. Eu gosto que tá acontecendo uma turbininha. Ah, mas é menos barulhento que o meu quando tá... O meu fica... parece que tem uma turbina. Então, o MeshLab tem uma série de ferramentas pra você fazer uma série de conversões, simplificações, e nesse caso a gente vai converter. Converter não, nós vamos criar uma malha em cima da nuvem de pontos. Como que a gente faz isso? Pusemos aqui em Rematch Statification, blá, blá, blá. E tem a opção Surface Reconstruction, ou Assom. Eu vou colocar aqui no valor de 10, porque esse computador é capaz de pirar. Pra ver se travou aí, Cícero, eu só refiz o... Apply. O MBS, ele passou daí, normal. Mas é, por causa... Mas eu não lembro de ter feito nada diferente. Você só refiz o... Não, é que você salvou, você deve ter salvo ele no MeshLab, e deve não ter selecionado normal a opção. E aí ficou sem normal, ficou tudo pra dentro os normal. Entendi. Acho que vai demorar um pouco, se quiser dar um pause.